Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 de LED. Tem duas baterias de 60, mais a do carro de 60. São 3 baterias de 60, são 180 amperes. Bateria normal? Bateria normal, automotiva de 60 amperes. Que legal, show de bola. Lá no canto lá pode-se ver o controlador, o azulzinho lá. Sim, controlador. Aí tem luzes, tudo 12 volts, né? Aí temos as luzes de LED, né? As luzes mais fortes ali. Temos as do lado de fora, de fora, que legal. Temos mais um rolinho de lâmpada aqui que a gente fica. Quando a gente leva pra fora, mais um rolinho de... Ali dentro. É, a gente ficava retirando a lâmpada, né? Ah, sim. Aí vocês ficam pra fora. Sim, que legal. E temos as luzes noturnas, né? Que são só os... Pra trás do papelãozinho aqui, que é pra não dar reflexo pra fora, né? Mas às vezes vai fazer alguma coisa ali no fogão, acende ela e... Que legal. É isso. Temos os baús, né? Os baús. Aqui nós temos uma pequena mesinha, quase igual a todos os calveiros, né? Aqui é uma mesinha. Ali embaixo é o quê? É, ia ser um túnel pra guardar a vara de pesca e o arbalete. É. Mas aí depois que eu vi que a geladeira era mais essencial, aí eu abandonei a ideia do túnel e fiz a geladeira ali. Vou mostrar pra vocês. Serve pra manutenção, então, né? É, na verdade não, porque ela tá tampada pelas caixas. Ah, entendi. E aí o seu armário aqui? É, aqui é onde eu guardo minha dispensa, meus alimentos. Que legal. E aqui na frente? É onde eu tenho a geladeira, a geladeira. Pô, eu tô curioso, hein? E a geladeira. Tá bem escondida. A geladeira 12 volts. Que legal, né? Com condensador e... Que prático. Menos 16 graus de congelo. Aí você que montou... É, eu que fiz. Fiz com a chapa, né? Com chapa, revestido de chapa e ela é dentro... Inclusive tá até faltando aqui, vou terminar aqui. Ela é dentro de uma caixa de isolador. Que legal, né? Muito legal, vestir ela em 0 graus. Aqui eu tenho mais um baú, onde eu levo as bagunças e mais um galão de água. Que legal. Tenho aqui, guarda roupa de cama. Esse gigante. É, vai lá pra frente, né? Sim, sim. Aqui é o guarda roupa mesmo, né? Aqui eu tenho alguns... Tenho um exaustorzinho, onde sai lá no chaminé, depois pode mostrar lá. Vamos lá depois. É. Ele retira o ar quente de dentro, né? Ele puxa o ar quente. Tem mais uma luzinha aqui também pequena. Aham. Temos aqui o controlador. Hoje, como não tem sol, tá carregando só com 1,38 ampere. Ah, que legal. Porque não tem sol. Sim, sim. A banca rega sempre carrega um pouco, né? Sim, sim. Porque a minha placa também, ela merece 3,5 ampere cada uma. Então, quando tem sol é 7 ampere. 7 ampere, legal. E a minha geladeira, ela custa de 3,5 ampere. Ah, tem uma traceta, com sobra, né? Com sobra. Com sobra. E a geladeira ainda entra em stand-by, né? Ela trabalha, para. Isso é muito importante, né? Então, desde ontem eu cheguei aqui lá, 2 horas da tarde, até agora. Então, você quer o carro, né? Para carregar as baterias que passou a noite, né? Sim, usando o normal. É. E hoje já está carregando com essa pequena carga, já está carregando, né? Sim. É bom saber disso, né? Muitas pessoas não... Aí eu tenho alguns disjuntores que eu desligo a bateria do carro, aí ficaria só as duas aqui, né? Que legal. Se for preciso. Mas eu acabo deixando as três mesmo, né? As três baterias. Que legal, né? Nosso fogãozinho. Aqui eu tenho as baterias. Quantos litros? O botijão está ali atrás, é de dois litros. Aqui eu tenho meu conservatório ali. É o estoque. A parte mais importante. É o estoque. Aqui eu fiz essa... Foi o primeiro projeto, era essa pia. Certo. Só que eu não estava usando ela, só usava ela para parafuso e prego, velho, né? Não. Aí esses dias eu estava acampando lá e eu tinha levado a bomba e a mangueira. Aí eu resolvi... Aí eu acabei resolvendo falar... Aí fiz a adaptação, né? Vou mudar, é lógico, né? Prendi a... Parafusei a lata de cerveja. Legal. E aí... Tem um galão de dez litros. Aqui tem um de cinco, que é a água servida, né? Certo. E aí eu dou aquela para usar. Legal. É difícil você lavar a louça aqui, talvez. Eu nunca lavei, né? Porque eu lavo lá fora, na pia. Porque talvez mole tudo. Talvez não. Vai molhar tudo, né? Mas às vezes quando tiver um tempo... Um pouquinho de água, essas coisas, eu estava pegando por aqui, né? Aqui eu tenho minhas... Aqui tem meus necessaires, minhas... Produtos de higiene. Certo. Aqui eu tenho panelas enroladas nos... Para não ficar batendo, né? Aham. Aqui tem meus... Pratos de plástico e alguns potinhos. Legal. Aqui você já ficou há quanto tempo, já morando na... Ah, eu fiquei vinte e cinco dias. Lá em Salesópolis. É, no meio do mato lá. Não faltou nada? Não. Nada, nada. Deu para... Para suprir bem, né? Certo. Tem gás, água, só. Tem gás, né? O gás está aqui no meio da bagunça. Aqui é o gás, né? No meio da bagunça. Olha o gás aqui. Mas tem o... É cordãozinho. Não, é P2 esse. É P2. É dois quilos. Aí. As bagunças tudo aqui. Lembrando que hoje está muito frio, né? É, mas... Por isso já estava assim de touca. Eu estou com esse chapéu. Eles falam que é para sol. Mas ele está na ouvida. Está brudinho, brudinho. Choveu a noite toda. E aqui vai ser um ventilador, mas ele também não. De 12 volts, né? 12 volts. Que legal. Tem duas velocidades. Eu estou no outro desse também. Eu deixo fora que nem... Estava calor lá no outro evento. Não sei. Aí eu ligo um acendedor de cigarro. Ah, que legal. Nós temos aqui, ó. USB, né? E aqui é o acendedor de cigarro comum de carro, né? Que legal. Você liga, ó. Pode ligar ele e ele deixa a cola de fora. Uhum. Outro evento lá estava muito quente. Estava muito quente, lembra? E aqui está muito frio. Ah, então o carro está... É, sim. Todos os ambientes, né? E choveu muito essa noite, né? Choveu bastante. Choveu bastante. Goteira nenhuma. Não, não tem goteira. Não. E nós temos o... Aqui nós temos o módulo sala, né? Uhum. Sala cozinha, né? Certo. E nós temos o módulo cama, né? Módulo cama. Cama. A cama você acaba tirando o assoalho. É. E coloca encaixado aqui, ó. Nessas bordas, né? Nos pinos. O próprio assoalho é isso aqui. É. Coloca aqui. Então na verdade eu coloco esse grande pra lá. É. Aí ele encaixa aqui no pino, ó. É. Lógico que eu limpo tudo, né? Certo. Aí eu pego o pequeno que tá ali e coloco aqui. É. Que legal. Que é o complemento daqui. Porque quando eu montava a cama e aí essa almofada a gente coloca aqui. Certo. Aí eu tenho a outra pequena que quando minha esposa tá junto eu abaixo a pia. Sim. E coloca a outra almofada, outro colchãozinho aqui. Aí vira uma cama de fora a fora. De 1,30. Que legal. É. E eu deixei isso aqui porque às vezes tá muito ruim. É. E você ficava com os pés em cima, sabe? Ficava desconfortável, né? Por isso que eu ferrei aqui. Aí dá pra você ainda ficar aqui. Fazer as coisas antes de dormir, né? Cama pronta. Que legal. Aí depois você... Aí você coloca o complemento aqui. E acaba... É. Tão legal que a parte do chão já... Fora servir como chão, né? O peso serve como cama. É. É o estrado da cama, né? A outra parte você coloca aqui. Bem pensada. É. Aí isso aqui você consegue baixar. São dois quilos que tem ali. Ela desce. A gavetinha de talher acaba encaixando, né? Os talherzinhos ali. Aham. Aí ela acaba encaixando junto pra baixo, né? Legal. É muito bom. E sabe dizer qual altura que tem do chão até aqui? Tem muito. Porque você tá bem confortável aí, né? Sim. É. Fica bem confortável. Tem espaço. Pessoal que faz em fiorino, duplo. Que o pessoal acha que não pensa. Muita faz alta. E aí a pessoa fica escolhida, né? É. Aqui pelo menos você consegue... Fica bem confortável. Confortável. Agora eu tô fazendo... Não terminei. É meu... Vidro Blindex. É. A apaganda da Blindex. Na verdade é um plástico aqui, né? Esse plástico eu vou desenrolar ele. É. E você coloca aqui nesses velcros. Eu começo a gravar? Coloca no velcro. E... E... E aí eu vou colocar um zíper aqui assim, ó. Pra poder... Abrir boa barraca, né? Ah, legal. E ajuda muito. Ah, que legal. Se você pegar... Ontem eu fechei. Tava muito aqui a carlinzinha, né? Aí você fecha aqui. Nossa, fica quentinho. Fica quente. Fica quente porque o vento não entra, né? Verdade. Então é... Fica bem tranquilo. A temperatura fica bastante agradável. Aham. E eu só preciso colocar, ó... Meu zíper aqui até comprei. Acabei perdendo ele em casa. Não dei da bagunça. Não achei, né? Aí vai ser igual uma barraca, né? Você abre por cima e desce. Ah, que legal. Aí você abre só uma folha aqui, né? E deixa... Aí não deixa entrar o... É, é. Aí você sai e tal, né? E depois você fecha o zíper, né? Aí fica... Sim. Um plástico, né? Um plástico bastante grosso, né? Bem resistente. É, bem resistente. Que legal. Aí na cama... Essa noite eu não usei. Aham. E preguiça eu não montei a cama. Aham. Mas é... Aqui já dá pra dormir já, né? Pra cá. Aí eu dá... Eu coloco essa parte aqui, né? Pra cá. Aham. Mais confortável aí, né? Aí fica aqui, ó. Que espuma é essa aqui? Tranquilo. É... É de um colchão que eu mandei cortar. É... Densidade 33. É, era um colchão mesmo, né? De... Aí eu fiz só de 5 centímetros. Que legal. Que é... Pra mim é, sabe? Mais do suficiente. Pra quem era acostumado a dormir em barraca, naquele isolante térmico de 10 milímetros, 5 milímetros... 5 centímetros, né? 50 milímetros é... Um pigredito. Bem melhor, né? Que evoluiu bastante. Aí essa parte vem aqui, né? Pra complementar. Aham. Esse... É, esse... Esse aqui, ó. Não, a outra parte. É. Você complementa aqui. Tem até um pequenininho pra complementar aqui na frente, né? Que... Esse aqui, né? Você acaba colocando aqui, né? Ah, que legal. Nossa, que legal. É, tá tudo completo, né? Legal. Bem feito. E qual que é o comprimento dessa... Ele tem 1,70. 1,70? É, 1,70, mas até aqui. Ah, tá. Então, eu tenho 1,70. Então, eu como meu travesseirinho é meio alto, eu... Eu acabo colocando às vezes a cabeça aqui assim, aí dá pra esticar bem. Sim. Porque senão eu tenho que ficar um pouquinho de lado. Porque a gente... Porque a gente... Já é do comprimento do carro, né? Aham. Essas bagunças. Que legal. É a parte de fora, né? É a nossa... A nossa mini churrasqueira que nos acompanha há muitos anos, né? Já usou bastante, já usou bastante. E nós temos uma pia, né? Também de material fininho, né? Oco levinho. Mas leve, né? É leve, muito leve. E é só preso por ganchos, né? Você solta aqui as fordinhas. Você tira o gancho ali e já tira, né? Já tira. A cuba também é só colocada, né? Não, não. A cuba é de restaurante, né? Aqueles self-service. Sim. De alimentação. A tordeira você retira também. Sim. Aqui é o descarte. Isso. Quantas levasadas? É 20 litros. Delícia. 20 também. Tem a caixa d'água. É 20 litros também. Legal. A gente podia mostrar a chaminé ali, vamos ver, ó. A chaminé ali, né? E esse carro é uma via de estrada, né? Via de estrada. Aí nós temos uma chaminézinha. Sim. O puller joga pra cima. Não chove dentro por causa do chapéuzinho. Legal. É... Fiz o rack de cima. E a escadinha, né? Pra você ter acesso lá pra cima, se tu precisar subir, né? Descrata, né? Bem descrata, assim. É. Bem pequenininha. Um pé de cada vez, né? Não é os dois pés juntos. Um pé de cada vez. É, mano. Mas é bastante útil, sabe? Na frente você não mexeu nada? Não. É tudo original. E o consumo dela com a casa? Ah, o consumo dela é uma média de... 10 quilômetros. 10 quilômetros por litro, né? Com gasolina. Com gasolina. Com gasolina. É. E antes, você já tinha testado? 100 quilômetros. É... Até que não mudou muito, né? É que... Não tem muita coisa assim, não é? É. O arrasta é pouco, né? Ela é econômica, você anda assim a 100, né? Sim. Se passou de 100, já era... É, gastou, né? É 1.4, mas ela não é muito econômica não, assim. Muito legal. Se você andar mais devagar, até 100 por hora, é econômico. Entende? Muito legal. Mais alguma informação? Hum... Então, em cima tem um conjunto de saco de lenha, o rapazinha fogueira e o outro lado é o carvão. Que legal, né? Fazer um churrasquinho. É um todo novo ali, né? É, um todo novo que estou fazendo, né? É, um todo novo que estou fazendo, né? Até botei um projetinho ali, vou mudar porque está até... É. E antigamente eu usava aqueles... Eu pretendo usar aqueles bolos de pintura, né? Esse tensor de pintura. Pra segurar, né? Ah, que legal. Show de bola. E as plaquinhas móveis, né? Ah, sim. Você vai onde tem sol. Verdade. Hoje não tem onde ir, porque não tem sol. Mas eu tenho esse cabo pequeno e tem mais um cabo de 30 metros. Ou seja, dá aproximadamente 35 metros. E a vantagem? Aí eu dei a vantagem que você deixa o carro na sombra. Sim. E você vai levar ela até o sol. Se o sol mudar de lugar, você pode... E você coloca no ângulo que você quiser, né? Onde tem maior incidência de sol, você coloca ela. Que legal. Você tem um aproveitamento muito maior do que se ela tivesse no teto, né? É verdade. Tá legal. Tá legal. Tá legal. Eu tô super contente com o carro. Uma das melhores coisas que eu fiz são esses carros. Você sempre vai ter um pay de barraca. É, de barraca e moto. Sim. Nossa vida sempre foi moto. Aí no começo da pandemia, esses meses de fazer o carro, as motos, coitado, tá abandonada. Mas também com esse luxo aqui é bacana, né? É um conforto, né? Sim. É porque eu tenho uns pneuzinhos melhor, né? Mais lameiro, né? Que eles qualquer graminhas. Já patinava. Patinava. Agora já melhorei bastante. Eu tô falando nessa parte inteira, eu sei que já teve alguma restrição pra ir em algum lugar? Não. 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 Assim, é um carro comum, né? É um carro comum, né? Vamos dizer, se você não tiver levando essas coisas em cima, que nem o... Me chama tensão. É. A chaminé sai, né? Sai. Um tubo de PVC de seis polegadas. Você tira ali e põe, põe, põe. Sim. É. É um carro comum. Então as pessoas nem sabem o que é um... Motorhome, né? Mini Motorhome. Que luxo. E a altura também passa em qualquer shopping, né? Sim. A cidade passa, né? Porque seria como se fosse um fiolino, um carro comum, né? Um carro de trabalho, né? Tem nenhum. Eu indico pra quem quiser fazer, que faça em qualquer carro, né? Sim. Meu filho tem um Uno. Ele comprou um Uno esse dia. Eu tava fazendo um Uno Home. Um Uno Home. Muito legal. Que legal, né? Muito bacana. Aí a documentação dele é carro normal. É normal, é. Pra quem então, que pensa em colocar, essa minha é de duas portas. Quer dizer, é uma porta comum, a porta original do carro e a original do carro. São duas portas. Sim. Eles falam uma porta. Se você colocar aquelas portas de abrir, igual o fiorino, você precisa trocar a documentação do carro. Ah. Que aí já é carroceria fechada. Entendi. E essa aqui é igualzinha a outra, mas só muda a porta. Mas já o documento já muda. É. É esse tipo de porta aqui, ó. Não precisa mudar o documento. Tá na mesma situação isso aí. Vamos saber disso. É. A gente não sabe, né? Eu também achava que tava mudado. É. Esse tipo de porta. É legal. A gente não precisa mudar a documentação do carro. Porque você não mexe na estrutura do carro, assim. Eu só tiro a tampa, mas é porque é 45 graus e isso é normal do carro. Você põe 45 graus e saca ela, né? Eu deixo do lado pra não ficar atrapalhando. É. É. Mas a outra que tem as duas portas aqui que fecham nesse sentido aqui, assim, a pessoa tem que tirar e deixar sem mesmo. Sim. Então já tá alterando a característica do documento. É. Com certeza. Boa dica. Boas dicas aí, galera. É. É. Esse daqui é uma boa que não precisa de alterar o documento. Que da hora. Marcelo, obrigado, cara. Obrigado. Bom. Vamos falar com vocês. Bom rever, né? É. Se rever, é. Já vi alguns eventos aí. E nunca dá pra gravar hoje. É. Obrigado por compartilhar aqui com a gente aqui. É. Tem canal? Tem Instagram? Não, não tem por enquanto. Mas... Brevemente nós vamos fazer. Legal. É. Foi um comentário no... No... No vídeo, né? Pra... Na verdade eu tenho um Instagram. Ela tem algumas coisas. É MarcheHash. Tudo junto. MarcheHash. R-E-C-H-I. Tá bom. Tem algumas fotos aí de alguns equipamentos. Ah, legal. Sobre pesca também? Eu peço, gosto de pescar. Oh, legal. Vamos... Conseguir também. Então, se caso derem pra curtir, compartilhar, se inscrever e no canal do Marcelo também. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Até a próxima. Até mais. Tchau. 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 Tchau.